Pera aí, vamos mais aqui assim, ali na ponte. Ali é meio do mapa, todo mundo cai ali, né? Vamos no Uber. Eu sou da época a raiz de Rules of Survival, a época que metade do jogo era em chinês. Não tinha essas coisas, era metade em chinês, 25% em inglês, 25% em chinês. Pera, acho que eu até falei errado. Quando eu caio, some tudo as coisas, dá pra ver tudo. Ah, já caí tomando dano, mano, vai se lascar. Cara, isso aqui é sujeira, caramba, eu olhei isso aqui de longe e pensei, porra, é uma pilha de loot. Noob, agora é pra ganhar, né? Agora vai. Vamos ver se chover aqui, ó. Certinho. Olha aí, que eu vou pegar minha panela. Então, no Rainbow Six que eu tava jogando lá, tem um personagem que tem uma marretona. Aí ele pega a marreta dele e quebra a nossa parede. Eu tava vendo aí, uns vídeos de escola de 3, né? Tava assistindo as escadas molíssimas, eu não vi, não explica, não faz nada. Depois que eu fui ver que o Léo faz vídeo dele lá. O vídeo vai ter um estéril. Porra, esse é um outro outro. Vamos lá no curaquinho. Bora! Tem uma galinhazinha já? Não. Você mata! Top! Top! Se um dia eu conseguir matar alguém neste jogo... Essa galinha aí? Com a galinha. Essa galinha aí se você acertar o tiro nela... Raro de bombardeio, aí trolou que saca. Tem um SMGzinho aqui, se tiver afim. Opa! Aqui tem um... Tiro aí. Que azar que eu tô com achar arma! Meu Deus! Achei! Aleluia! Achei a pior arma. R15 é uma das piores. Ô Nuber, vamo... Vamo pra safe? Só de boas, pra não deixar pra última hora, porque... Ficar num cantinho do mapa ali, depois vai ficar ruim. Peraí, já volto. Olha essa galinha aqui. Peraí. Tiro. Peraí, já tá indo pra safe. Cola aí. Os shows vieram aqui? Tô internet não fica zoada quando chove? Eita! Tem inimigo bem perto de mim atirando. Ah não! Ah não! Aí tô louco! Ué! Ah tá! Pensei que tinha bugado! Tô louco! Tô louco! Tô louco! Tô louco! Nossa, tô deixando de perder aqui. Ué! Vou esperar essa atrasada! Tô tomei! Vê lá! Fui pro lugar errado! Fui burrice! Se eu morrer, é merecido! Se eu morrer, eu passei, porque eu fui pro outro lado. O cara tava aqui do meu lado que te atirou? Tá, não é. Deve estar no prédio, né? Não dá! Ó, o cara vem vindo aqui ó. Eu dou na volta ali. Nossa, o meu HS não morre, mano! Ah, tomei da esquerda. Tem um cara no NE e no Prêmio. Ah, que se ferra. Eu vou me esconder aqui. Não, noob. Tem chance de salvar? Mas seja realista, dá? Ah, não. Pode deixar aqui. Não, noob. Eu vou ir aí. Tá. Leva os dois caras... Ah, tem um... Pode ficar. Pode ficar, pode ficar. Nem vem. O cara já vem vindo. Pode ficar lá. Burrice foi minha ali. Eu fui, passei. Ficou bem. Ah, tomou de outro lugar. Morreu! Morreu! Eu atirei nele. Mas ele não morreu ainda. Não é possível. O cara tá na esquerda ali ó. Vem aqui. Vamos ver. E... N. Tá em cima do prédio. Nossa. Vem pela negativa. Nossa. Vem pela negativa que eu acho que dá. Ah, ele pulou. Pulou. Vem, vem, vem. Pode vir, pode vir, pode vir. Nossa, da onde? Ah, é você? Olha a maldista. Lagoa. Ué. Você nem tá perto de mim aqui. Como não? Como não? Como não? Você tá 32 metros de mim. Te revivi. Ai, caralho. Apertei o botão errado. Tem cura? O cara vem vindo, né? Tem. O cara vem vindo. Vamos aqui ó. Vem vindo, já vindo. Tem um cara vivo aqui da direita, porque eu não matei ele. Ele no máximo caiu. Calma aí. Eu vou curar e vou tentar matar ele. Olha o cara aqui. Caralho. O que? Como assim? Não tem vindo na área essa, mano. Lagoa tudo. Nossa senhora. Você tava a 100 metros de mim. De repente você tava a 50 metros. Depois 32 metros. Pera aí. Ah, vê lá. Tem vindo. Tá vendo? Vindo no cara ali do prédio. Ele tá vindo? Ah, vê lá. Aham. Tem uma 2X ali no meu. Oh, gás. Ué, mas de quem que eu tomei? Olha aí, você tá dando nada aqui ó. Como assim, Nobson? Vê lá. Largou tudo aqui. Não sei nem. Hum, não tava. Acho que eu já tava até morto já antes, mas ele tava lagado. Vixe, muita treta vixe. Nossa, essa aqui foi bem boa, né? Vixe, muita treta vixe. X Vídeos. O quê? É o quê? X Vídeos. Idoso pulendo com o país inteiro a foda do Michelle Taylor. Hahahaha Time inimigo. Chuck Norris, Rambo, Batman. Meu tio, o Viesgo, eu, o cara que mata na própria granada. Nossa, Nub Me ajuda aí, Nuberson Isso Muito bom Contrata um cara de 6 milhões Pra fazer um gol com Deixa eu ver se eu vejo alguém aí Mano Aquele momento que o meu personagem não corre Não sei porquê, que esse jogo tem uns bugs loucos Que esse negócio de correr Só que eu tô nadando, né Falando nisso, quem que tá ganhando a enquete? Quem tá ganhando a enquete? Selway, YouTube Ou Rolls of Surreal Nossa, falou Falou, parece um robô, falando Rolls of Surreal Rolls of Surreal Rolls of Surreal YouTube tá ganhando Fiz dois abates, olha o Nubzeira Hoje eu tava jogando o celular Coloca, tive um recorde aqui Falei, cara, matou uns 15 Você erraram? Qual o seu é? 5 Nossa Não, mas é o próprio YouTube Isso é 3% Eu deixei 26% Eu acho que dá Para os meus padrões, Nubzeira Eu tô matando geral aqui nessa partinha Nossa, o cara falou que o Clash do bug Pra mim nunca bugou Não, pra mim já bugou bastante Mas não é nada assim Tipo, vem de boa Fecha ou abro Tá massa Mas é só no iPhone que eu tenho esse bug Que é um bug que o jogo congela Mas parou Recentemente parou Faz aí Desde a última atualização que teve Opa, filhão Tem dois lá Ah não, não vou Ah não, não é possível Espera ele subir Espera ele sair da cover da árvore Aí agora Atira na direita Não, Nubzeira vai dar merda Não, pode atirar Confia Você tem que confiar na sua mira Não, Nimi Vai, senão todo mundo vai voar Você nos comentários Não Não, vai fechar safe aqui Ai, mata Mata O cara tá parado Espera aí Nossa, os cara tá parado pra mim Só você tá andando Como assim? Vai, agora É agora Vai Finou, 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 finou Aí, agora deixa vir Amigo vai lá agora tirar Ah não, foda Eu vou pegar Ah, amigo vindo Amigo vindo da direita Onde? Na árvore Eu vim No NE Nossa, eu tinha pra esquerda Nossa, que Hs foi esse? Aê, rapá 4 kills Que Hs 80 Meu novo recorde Meu, agora eu tô sem munição pra Pra Assault Rifle Já temos um Um título Para o vídeo Meu novo recorde de kills Acho que eu lembre é 4 kills 4 kills Nossa, ele é red dot? Tó Ah, depois tem que ir na barra de biologia Olha no, Berson Menino Ainda bem que eu tenho a resposta Não, não era pra pegar essa arma Pô Oh, pera Então, 3 Eu gosto de ter uma subzinha Pra ter uma munição separada Opa Tiro rolando aqui em cima Vamo lá Vamo lá, hein, no Berson Vamo lá Vamo lá Só no negativo Vamo lá Vamo lá Aí cê respeita, né? Cara, ainda só no negativo Um dia eu espero Espero dar correto Um dia Daqui a pouco começa a fase das minhoquinhas, né? No jogo Todo mundo minhocando no chão Tá acabando a bateria Do piso Tu não deixa esse notebook na tomada, né? Que isso Depois eu vou ter que pôr, mas eu não sei Pior que eu não vi inimigo nenhum ainda, cara Aqui Ah, o bom é que a hora começa a chegar perto de mim Eu corro ali Eu queria saber o que que eu fiz ali no Bitter Lake Eu atravessei a ponta e depois fui pro meio da água Ah, meu Deus Ai, 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 lobiseira Por que você me deixou solo, no B? Se eu tô indo assim solo, imagina como tô aqui, cara Ia, eu tive que carregar um squad Todo dia Ia lá Os caras morreram Caiu, morreu já Só que daí me deu Da raiva que eu fiquei Eu falei, ah, não Agora eu vou ganhar Eu vou mandar isso, né? Ganhei Matei 7, 8 Na moral, eu vou esperar chegar colar na minha bundinha aqui, a safe Aí eu corro Ó, dois Esse é todo mundo Tu acha que tem cara naquela casa? Tem, né? Naquela grande? Tem Ah, cara É, mas a safe ainda tá grande Ela vai fechar em algum lugar ainda, ilícita, hein? Ó, meu personagem não corre, noob? É, dá raiva isso Nossa Celular constante Parece que o personagem tá com vontade de machucar o perreiro Só quem assistiu a live Nossa, se tiver um cara com uma sniper top aqui Já tinha me metido um HS top Interessante, você tá andando pra trás aqui pra mim, ó Você tá escorregando pra trás Nossa, senhor Bugou tudo Eu tô vendo o solo Agora desbugou aqui Agora eu consigo correr, pelo menos Olha que da hora Nossa, que da hora O subsolo do mapa é igual ao relevo Olha É fechar já Se ferra, eu vou indo lá já E a frescura do nome da Scar? Hum Não é Scar É a CR Será que tem direito a autorar o nome de arma? Não, né? Aí eu vou correr Noob, onde eu vou, cara? Você viu que tem um robô aqui, ó Esse jogo tem umas maluquices Você não consegue ver, né? Não consegue ver nada Tá, agora eu vi Nossa, mas o que aconteceu com a net? Tá de boa até agora Pô, onde vai fechar Não tem casa nenhuma Vai fechar no lugar mó Sabe, campo aberto Só pra ferrar Aí tem aquelas minhocas Aquele momento que eu acho que é um inimigo atrás de mim Mas não sei se é sombra do jogo Tem um bicho aqui em casa Que eu não sei se é bicho É... É o que é isso aqui? Ele tá batendo na lâmpada Tá fazendo... Porra Porra, é sombra do jogo, cara E eu achando que era inimigo Pô, Noob, eu tô nervoso, cara Eu vou te falar uma verdade, cara Não passa nem a agulha Não Não passa mesmo Ih, vai começar a fechar a safe E essa última safe fecha mó rápido essas últimas, né? Nossa, esse galo Esse franguinho, pô Aí tu já viu Tu já brincou com esses galo aí? Tipo, já viu em loja, mercado, alguma coisa? Isso Mano, uma hora eu vou comprar um pra mim É mó legal Eu vou nas lojas, filho Eu aperto ele Mais uma vez E agora, Noob? É agora, Noobzera Não, eu tô achando que se você ficar aí vai ser pior Porque daí tem... Não, quero Deixa eu desboar Ai, desboa Estava aí do nada Não, agora eu tô atrás da arvorezinha aqui Se fechar lá em cima é muita sacanagem Nossa, o gráfico no Ultra fica linda A madeira da árvore, olha isso Parece Minecraft em 4K Minecraft com textura 3D Nossa, essa treta tá Isso, rapá Vai fechar praticamente em Minoobzera Você vai ter que ir naquela arvinha ali de cima Vai ser manjado que nem sei o que, mas... Mas já tem gente na arvinha lá de cima Não, tá vindo Ali, eu vi um que ali na árvore Lá em cima? Eu vi um brilhinho ali na árvore É, eu vi um brilhinho Não sei se é mesmo Tem granada? Se tiver granada, me manda uma lá Só tem, acho que fumaça Deixa eu dar uma olhada É Não, não, tem uma stun Tem granada de luz Taca qualquer uma vez só se o cara assusta Se tiver ele vai ter que sair lá Porque ele vai pensar Não chega, né? Nossa, essa granada de luz é... Ai, se eu soltasse um pelo O cara assustava mais Do que essa granada de luz Eu tô ferrado, Noob Porque tem cara ali em cima Certeza Claro Confio, né Confio? Nossa, o cara tá só de olho Pra eu sair da árvore Tenho certeza, mano Eu tenho certeza Que tem um carinha ali, viu? Fica... Fica agachado e inclina aí com o... Peraí, Noob, eu vou tentar ir pra aquela árvore da esquerda Aquela lá, acho que é safe Já fechou uma vez comigo Ah, o personagem para de correr justo agora, Noob Nossa, o personagem bugou pra correr aquela hora ali, fiquei cocô na mão Agora tá de voo Esse frango aí Tá com medo de ir longe Tá com medo de ir longe O cara não me pegou antes, velho Se ele tivesse dado o sinal antes, até quem sabe revidava Eles esperavam se parar, né? Ele vai morrer pro gai agora Não, vai não Desgraçado, mano Eu tava cheio de loot O cara vai ali fazer a festa Nossa, ele tá correndo no nada Nossa, tu tá bem bugado, hein? Ó o cara lá Tem um lá em cima no seu loot aí Ah, não Ah, tem só um cara Uhum Tá ganho já pra eles, a não ser que eles sejam meio ruim Aparentemente, é Porque o cara tá de doze, hein? Não, o que eu tô assistindo tá de... Tá de Assault Rial O outro tá liguido e tá falando droga Calma, o cara Eu não consigo jogar de... Ai, porra Pegar uma VTOL do COD 2 Vim aqui, eu ainda perco Oi, e o que que tu acha De que tem altos papo De COD ter Battle Royale? Tu acha que seria legal? Ah, eu vi lá os rumores lá de... Um COD da China, que se chama Call of Duty Online Eles colocaram Battle Royale nele? Tá deitado lá Tá vendo o cara deitado ali, ó? Uhum Tá tirando no pé do cara Nossa, a mira aqui tá muito bugada Errou tudo Nossa, errou tudo Caramba Não, mas foi legal a partida Eu fiz quatro abates Meu recorde E aí Legenda por Sônia Ruberti